Fala, parceria! Professor vai estar na área pra falar do vestibular que eu mais falo nesse canal. Revisão Unesp, Geografia Geral. Vamos que vamos que a gente vai gabaritar essa parada, rapaziada. Solta a binheta. Vem com o pai, moleque, porque aqui é Geovair, Geografia Comunosa e Giz pra gente macetar essa prova da Unesp. E já vou fazer aquele pedido, né? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, toca na sineta, porque hoje eu estou gravando Geografia Geral e eu vou gravar Geografia do Brasil em breve. E se você gostar desse estilo de vídeo, tem uma playlist só de vídeos de revisão nesse estilo que eu faço pra todos os vestibulares. Certinho? Dê os recados, vão pro que interessa. Vou até pegar aqui, ó, um Giz, caso eu precise. Vem comigo que eu separei em dois temas. Pessoal, a primeira coisa que eu quero te falar sobre a prova da Unesp é que você vai encontrar entre 11 e 12 questões de Geografia. Eu olhei as últimas provas e é isso que acontece. É uma prova que cobra mais humanidades, então você vai ter de 11 a 12 questões das 90 de Geografia. Significa que mais de 10% da prova. Bom, o tema que mais cai em Geografia Geral é Geografia Física. Só que na revisão que eu gravei pro Enem e pra Unicamp, eu já trabalhei muito nesses temas. Vou deixar o card desses vídeos em algum lugar aqui ou nessa playlist de revisão. Vou deixar a playlist inteira de revisão. Por isso, eu vou pegar uma das coisas que é muito cobrada na Geografia Física da Unesp, que é, e eu não fiz nenhum vídeo, que é cartografia. Cara, cartografia cai bastante e você tem que estar ligado nos detalhes importantes. Primeiro, a primeira coisa que eu quero que você lembre é a parte de escala. Existe a chance de cair em escala. É um termo aí tradicional. Escala mostra a diferença entre o tamanho, entre o real, entre o mundo real e projetado no mapa. Ela é uma relação matemática entre o mundo real e a projeção. Vamos lembrar que sempre que você pegar uma escala, a escala é assim, ó. Um centímetro por um milhão de centímetros. A escala é sempre centímetro por centímetro. Vareta, por que você colocou esse quilômetro aqui? Porque muitas vezes o exercício de escala vai pedir para você falar a distância entre duas cidades. E ninguém mede distância entre cidades em centímetros. Por isso, muitas vezes, você precisa passar de centímetros para quilômetros na sua resposta. Você já fez isso. Você está ligado com o que eu estou falando e você não pode vacilar. Vareta, como é que eu passo de centímetro para quilômetro? Você faz assim com a mão, coça a cabeça e corta cinco zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. Toda vez que eu corto cinco zeros, eu passo para quilômetros. Então, eu quero escalar de um por um milhão de centímetros, equivale a um centímetro valendo dez quilômetros. Dessa forma, facilita a sua conta e você acerta ali no final do seu exercício. Também fica ligado que é uma escala grande e uma escala pequena. Uma escala grande é uma escala pouco reduzida. Então, na comparação de um por um milhão e um por cem, essa é uma escala grande, que eu reduzi só cem vezes. Essa é uma escala pequena, que eu reduzi um milhão de vezes. Certo? Então, saber diferenciar o que é uma escala grande e uma escala pequena. Sem fazer muito mexer, mas, cara, se você me chamar no Instagram, vou deixar ele aqui e falar Vale, eu estou com dúvida em tal tema. Eu tenho um vídeo de praticamente todos os temas que eu estou falando aqui. Um vídeo, uma aula inteira de quinze minutos, dez minutos, só sobre escala, só sobre fuso e assim por diante. Já que eu falei em fuso, cara, fuso horário é muito comum cair em anos de Copa e Olimpíada. Eles contam alguma coisa da abertura e falam, ah, eu queria um exercício. Só que a Copa vai acontecer só em novembro, é mó estranho isso. Mas, vamos que vamos. Fuso horário é uma padronização que a gente tem das horas criadas a partir do meridiano de Greenwich. Porque a Inglaterra, quando foi criada, era o país mais importante. Você tem aqui o meridiano principal, que comanda o fuso principal. Para cada vez que você vai em direção a leste, você adianta o relógio, adiantar o relógio são mais horas. Para o oeste, você atrasa o relógio, você subtrai horas. Cada fuso horário tem quinze graus. Então, se eu fui quinze graus para leste, adianta uma hora. Fui trinta, adianta duas. Fui quarenta e cinco, adianta três. Assim sucessivamente. O Brasil, por exemplo, ele está aqui nos fuso horários. Menos cinco, menos quatro, menos três, menos dois. O Brasil é um dos países que tem vários fuso horários. Mas nunca se esqueça. Foi sentido o oeste, subtrai as horas. O Brasil está menos, tá? A maior parte do Brasil, por hora do Brasil, está três horas a menos que Greenwich. Porque nós estamos a oeste de Greenwich. Se você for para o Japão, o Japão está a nove horas à frente de Greenwich. Porque ele está bem a leste de Greenwich. Toma cuidado com exercícios de fuso horário. Os caras podem usar o Catar para fazer o jogo do Brasil. Na estreia do Brasil contra a Sérvia, ele vai jogar às quatro horas da tarde na hora do Brasília. Mas qual é o horário real do jogo lá no Catar? Sabendo que é o cara que coloca os dados e tal. E você acha essa distância aí e vai falar alguma coisa de fuso horário. Pode aparecer alguma coisa assim. Seguindo aqui ainda a parte de cartografia, eu gosto de falar das projeções, certo? A gente tem três projeções principais aí que aparecem em prova. A primeira é a projeção cilíndrica. Ela é aquela mais usada, que tem lá Peters e Mercator. O que caracteriza ela é que os paralelos medianos fazem ângulos de 90 graus. Nesse tipo de projeção, quanto mais perto da linha do Equador, menor a distorção. Quanto mais longe da linha do Equador, maior a distorção. Por isso, ela é muito precisa nas áreas mais quentes do planeta, né? Nas áreas perto da linha do Equador. E vai ter grandes distorções nas áreas mais distantes. Lembrando que quando eu falo na projeção de Mercator, ele distorce a área. Ele faz parecer maior do que realmente é. Consequentemente, o que acontece? Os países do Hemisfério Norte aqui, que estão na região de clima temperado, vão parecer muito maior do que eles são. É uma forma de destacar esses países. Principalmente a Europa, né? É um mapa que a gente fala que é Eurocentro. Enquanto a projeção de Peters perde o contorno, mas mantém a área real. Então, olha lá. Mercator, ele distorce. O tamanho. E Peter, não sei nem se está aparecendo aqui, distorce o contorno. Então, olha aqui, louco. Mercator, contor, com... Nossa, essa vareta. Pronto, contorno. Quem sabe faz ao vivo. Mercator tem contorno perfeito e distorce o tamanho. A área. Peters tem as áreas perfeitas, mas distorce o contorno. Ah, e por que isso acontece? Porque nenhuma projeção é perfeita. Toda projeção tem distorção. Eles estão pegando algo que é esférico e colocando num plano. Só o fato de ele fazer isso vai ter uma distorção. Segundo tipo de projeção é a projeção cilíndrica. Ela costuma aparecer ali o seu transferidor ou quase algum transferidor. Você vai ter que os paralelos são retas que saem... Os medianos são retas que saem de um ponto e os paralelos são semicírculos. É muito comum quando você faz tipo mapa do Brasil. Se você pegar no mapa do Brasil, você vai ver que os paralelos têm uma leve curvatura. É bom pra fazer assim uma parte do planeta. Então, o mapa do Brasil. Quando você olha, se ali você é amare, pequena, fica legal. E por último, a famosa projeção polar ou asimutal. Que você tem aí os paralelos sendo círculos e os medianos sendo retas que cortam o mesmo ponto. A gente apelida ela de projeção polar porque normalmente o centro dela é o pólo. Bom, dito isso, pra falar a última coisa de cartografia, ó, cheirinho de questão, anamorfose. O que é anamorfose? É a negação da forma. É aquele mapa que você distorce propositalmente para mostrar algum tema. Por exemplo, você coloca essa imagem aqui na hora da edição. Quando eu falo do mapa de anamorfose de população, o que vai acontecer? Países que tem a população muito grande vão aparecer maior do que eles realmente são. Por exemplo, China, Índia, Brasil. Países que tem a população muito pequena vão aparecer menores do que eles são. Por exemplo, Canadá. Por exemplo, a Rússia. Então, ele vai fazer o mapa distorcendo segundo o objetivo do estudo. Nesse meu exemplo, a população. Então, fica esperto com as anamorfoses. Podem aparecer na sua prova uma leitura de anamorfose. Vamos mudar de tema. E hoje, de verdade, eu vou fazer um convite. Cara, no dia 11 do 11, sexta-feira, 16 horas, eu vou fazer uma mega aula de revisão fechada. Certo? Cara, ela tem um custo muito, muito baixo. De R$15,00, se a gente quiser participar. Vai ser um aulão de geografia de revisão para o Nesp. Que eu vou trabalhar mais de duas horas com vocês. Tanto a parte de teoria, quanto a parte de exercício. Vou disponibilizar todo o material que eu utilizar. Hoje, para quem já está no grupo de alunos, eu já mandei um simulado do Nesp. Então, se você cair lá, esse simulado vai estar para você fazer dentro do nosso Classroom. E a gravação da aula. Por quê? Cara, porque a revisão de muitos temas pode te ajudar, né? Pode te ajudar na FUFESTE, segunda fase da MiCAMP. E assim por diante. Você vai ter essa gravação para assistir até o dia 31 de janeiro. Quando acabam ali a maior parte dos estimulares. Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai cair no WhatsApp, vai trocar uma ideia comigo, te explica tudo o que precisar lá. E a gente acerta o rolê. Fechou? Fechou? Então, vamos para o que interessa. Segundo tema que cai bastante em geografia geral. Cara, tinha que barrar diversos temas ali para poder escolher. Mas peguei esse que está no top 3, que é meio ambiente. Falando de meio ambiente, eu quero pensar nos dois problemas que a gente tem bastante. Primeiro são os problemas atmosféricos. Cara, o mais comum da gente falar aqui é chuva ácida. Faz muito tempo que não cai. Mas você sabe que chuva ácida acontece pela queima de combustível fóssil, que vai liberar dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Vai reagir com H2O e vai cair em forma de uma chuva com pH muito abaixo do pH normal. Se a causa é a queima de combustível fóssil, a consequência é corrosão de estátuas, acidificação de rios e lagos e queima de vegetação ou plantações. Segundo problema é poluição, poluição do ar. Muito causada pelo setor de transporte. O setor de transporte queima muito combustível e nas áreas urbanas isso tem a se tornar um problema. Ainda mais quando você pega países onde o transporte público não é eficiente e o transporte individual é muito utilizado. A grande causa é a queima de qualquer tipo de combustível, que vai aumentar a concentração de gás carbônico, monóxido de carbono no ar. Assim é a quantidade de partículas, de fuligem, partículas sólidas em suspensão e vai ter como grande consequência os problemas respiratórios. Afetando principalmente crianças e idosos. Lembrando que poluição sempre agrava nos meses mais secos, no nosso caso aqui no Brasil, nos meses de inverno. Porque quando chove é como se você passasse um pano e limpasse essas partículas sólidas. Certinho? Ilhas de calor, o aquecimento da porção central das cidades é ali uma, não chega a ser um problema ambiental, mas é uma anormalia climática que acontece em grandes cidades. Porque nos centros das cidades tem muito asfalto, muito prédio, muito carro. Nas zonas periféricas tem muito mais área verde e isso acaba fazendo com que a temperatura tenha uma diferença. Indo para o outro problema, cai bastante esse viu, que é biodiversidade. É falar sobre desmatamento e o avanço da agropecuária no mundo, principalmente no mundo subdesenvolvido, tem levado ao desmatamento associado também a atividades mineradoras, construção de hidrelétricas. Então, saber avaliar isso, a perda de biodiversidade, os riscos de extinção que acontecem nesse tipo de processo. Agora, vamos para aquilo que dá um cheirinho que vai cair. Aquecimento global. Nossa, vareta aqui, tema batido. Sim, é um tema batido e é um tema que pode aparecer. Quando você fala de aquecimento global, eu quero que você preste atenção em três coisas. Saber que ele é um momento da temperatura média do planeta, causada pela ação humana, pela queima dos gases de estufa. Quando você pensar nas possíveis causas, a queima de gases de estufa, eu quero que você entenda que, primeiro, o CO2 é o principal setor de transporte, acaba dominando, assim como as queimadas, tá? O Brasil é um país cuja maior parte da sua emissão de gases de estufa se dá por queimadas de floresta. Isso apareceu na prova do NICAMP aí, que foi ontem, estou gravando na segunda-feira após o NICAMP. Depois disso, você tem também o processo da criação de gado intensivo com a emissão de metano. Então, tanto a pecuária quanto a emissão de CO2, ou por queima de combustível fóssil, o transporte é muito importante nisso, ou por desmatamento. Quais são as consequências que se tem falado muito? Ah, derretimento de geleira, aumento do volume dos oceanos e, principalmente, aumento de eventos climáticos extremos, com grandes ondas de calor, grandes ondas de seca, grandes ondas de frio. Esses eventos climáticos extremos que sempre ocorreram, eles estão ocorrendo em um intervalo cada vez menor. Isso, para a maior parte dos cientistas, é dado pelas mudanças do aquecimento global. Então, você passar por ondas de frio quando não era para passar, calores extremos, então, esses eventos extremos têm acontecido. E isso já causam diversos impactos. Seca, o que acontece? Atrapalha a vegetação. A gente passa por crise hídrica no Brasil, ano sim, ano não. Então, tudo isso pode estar relacionado ao aquecimento global. E, para fechar, o que a gente fala hoje de ESG, que é a sigla para, em inglês, é Engineer, Social and Governability, significa que são as empresas com responsabilidade, governabilidade e responsabilidade social e ambiental. Isso é cada vez mais cobrado das empresas. Então, um país que não faz isso, que não cobra isso, uma empresa que não cobra isso, pode estar perdendo o mercado. Então, apareceu essa sigla ESG, são as empresas, é o tipo um selo de governança, que você tem a preocupação social e ambiental. Casadinho com o aquecimento global, e indo fechar esse vídeo, vou falar das conferências e acordos. Pessoal, a gente tem ali diversas, diversas conferências importantes, mas eu quero trazer o site para algumas. Estocolmo, em 1982, foi a primeira grande conferência climática. Por mais que ela não tenha tido grandes avanços, ela é um marco, a gente trouxe isso para a discussão, é depois dela que vai se criar o termo de desenvolvimento sustentável. Então, ela está fazendo 50 anos. A Rio 92, essa extremamente importante, um marco da questão ambiental, tanto que depois a gente tem Rio mais 10 e Rio mais 20, ela aconteceu há 30 anos no Rio, e dela surgiram, por exemplo, as COPs, que são as conferências das partes, as conferências climáticas, está acontecendo agora no Egito, certo? Aconteceu há dois anos atrás em Glasgow, então você tem que se... na Rio 92, que se tira uma comissão para discutir mudanças climáticas regularmente. E é dessas discussões que saem os acordos. O protocolo de Kyoto, lá de 97, foi tentado ser ratificado em 2000 e acabou não dando certo, e de 2015 saiu o Acordo de Paris, que é o acordo que a gente tem atualmente sobre redução de emissão de gases de estufa. Importante, no Acordo de Paris, o que ajudou a você costurar o acordo para todo mundo assinar, é que você não tinha uma meta pré-definida, igual em Kyoto. Aqui, cada país criou sua própria meta, certo? Essa era uma das regras que eles fizeram. Ah, mas isso pode ser bom, pode ser ruim. Cara, isso fez com que pelo menos um acordo andasse, e essas metas são revistas regularmente. Então, hoje o acordo que a gente segue é o Acordo de Paris. Ele é tão importante que, para acontecer os contratos comerciais, daquele acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, todos os países têm que estar seguindo esse Acordo de Paris. Para os europeus isso é extremamente importante. E as questões climáticas estão sendo discutidas agora. Ah, e vai cair sobre a COP do Egito, mas a prova já está pronta? Sim, mas você pode utilizar, que esse ano vai ter mais uma conferência no clima, ele pode utilizar isso. Apareceu o COP, essa conferência nas partes, é onde se discute as questões climáticas. Falei bastante, mas se você ficou até aqui, é porque você curtiu. Se você quer uma revisão maior ainda, vai no link lá, desenrola comigo no WhatsApp, 15 pontos para participar. Se você não puder, cara, te abraço do mesmo jeito, vou gravar amanhã um vídeo sobre revisão de geografia do Brasil, e vamos junto, bora para essa aprovação, bora para o inteiro Nesp, molecada, é bom demais! Tchau, tchau!